Fala galera, beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar uma raspagem da guarda borboleta Vou explicar também o que é a guarda borboleta Muitas pessoas não sabem que guarda é essa Então eu vou explicar e mostrar uma raspagem bem básica Que já dá pra fazer com ela, melhor dizendo O parceiro Rui vai ajudar aqui, vamos lá Guarda borboleta Guarda borboleta é quando eu boto meus dois pés Fazendo um ganchinho embaixo da virilha dele aqui Que aqui eu tenho o controle dele, entendeu? Então vamos lá Primeira coisa, eu venho buscar Já é uma teoria pra raspagem, a prática melhor dizendo O lado que eu vou raspar é o lado que eu vou dominar o braço dele O que não faz isso é dominar esse braço e que ele raspe ele pra cá Ele vai apoiar a mão, entendeu? Então eu dominei esse braço, e essa outra mão já vem aqui atrás Se ele tiver faixa, beleza Se não tiver, pode fazer uma conchazinha aqui e pegar no pano das costas Mas como ele tem faixa, vamos pegar na faixa aqui dele Então, ó Você vê, daqui, se eu for jogar aqui fica pesado Então eu faço o quê? Eu entre bem no meu quadril, ó Porque quando eu jogar ele aqui, ó Fica leve Eu jogo Já subo Sem soltar a pegada na mão Olha lá, o cara tá aqui Botei a borboleta Já vamos defendendo aqui pra ele não fazer pegada Busca aqui, travei Ó, ele já levantei, ó Já joguei e subi Aliás, já joguei com o braço Depois você vai pegar um armlock Ou só estabilizar aqui e ganhar os dois Ó, então o cara tá aqui, ó Botei o ganchinho lá Borboleta Travei aqui na manga, ó Pozinho aqui, ó Passar esgrima aqui do lado Chama ele pra mim E o jogo Já levanta Valeu Boa Legenda Adriana Zanotto